É que nem peixe na gofria Coruá, Coruá Que é a coisa mais de um gato O que eu vou fazer? A pessoa sabe que você não pode Eu vou com um ano que eu vou Chega uma casa, eu sou a senhora Sei que é moleque, é feio grande de um Coruá, Coruá Da tua casa pra mim Coruá, Coruá Eu vejo a fumaça com fogo Coruá, Coruá Ainda não perde a fé Coruá, Coruá Pode chamar, até faz meu sonho Coruá, Coruá E a coisa mais de um gato Fazer um negócio, não sei se eu não Então eu vou com um maco, meu Chega uma casa, eu sou a senhora Sei que é moleque, é feio grande de um Coruá, Coruá O coco tá terminando Coruá, Coruá A Gustavo eu vou falar Coruá, Coruá Eu tô cantando a derradeira Coruá, Coruá Que amanhã vai começar Coruá, Coruá E a coisa mais de um gato Fazer um negócio, não sei se eu não Então eu vou com um maco, meu Chega uma casa, eu sou a senhora Sei que é moleque, é feio grande de um Coruá, Coruá Coruá, Coruá Coruá, Coruá